Passageiros que perderam o sepultamento de um familiar por serem impedidos de embarcar vão ser indenizados. Ex-secretário de Educação de Belfor Rocha, no Rio de Janeiro, que torna réu por esquema de corrupção com merendo escolar. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nega novo pedido de habeas corpus para o influenciador Dilson Alves, o Nego Di. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou novo habeas corpus com pedido de liminar para Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di. Ele está preso na Penitenciária Estadual de Canoas desde 14 de julho, acusado de praticar crimes de estelionato qualificado, com fraude eletrônica, e investigado por crime de estelionato, lavado de dinheiro, fraude tributária e rife eletrônica. Nego Di e o sócio, Anderson Bonetti, estão suspeitos de lesarem mais de 370 pessoas. Elas relatam que compraram produtos como televisores, celulares e eletrodomésticos pela página virtual, mas não receberam os itens e nem tiveram a devolução dos valores pagos. A Justiça de São Paulo condenou a companhia aérea Gol a indenizar pai e filho que perderam o sepultamento de um familiar depois de serem pedidos de embarcar em um voo. A reparação por danos morais foi aumentada para 10 mil reais para cada autor. A companhia alegou que a compra das passagens ocorreu com um cartão de crédito de terceiro, razão pela qual impediu o embarque dos autores. Diante da impossibilidade de adquirir novos bilhetes, pai e filho não poderam viajar. Denis Macedo, ex-secretário de Educação de Belfort Rocha, no Rio de Janeiro, tornou-se irreal por esquema de corrupção com merenda escolar. A Justiça Federal aceitou denúncia do Ministério Público e tornou real Denis e outras 20 pessoas. Eles são acusados de fraude à licitação, falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A força-tarefa do MPF e da Polícia Federal afirmou que mais de 6 milhões de reais do Programa Nacional de Alimentação Escolar foram embolsados pelo grupo indevidamente. Denis foi preso no mês passado e exonerado do carro.